Como diz a palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse homem é fiel, ele dividiu o único pão que ele tinha com a esposa, com ele ainda me deu um pedaço para raciar a minha fome. Deus proverá na vida profissional dele. Eu vou ter que sair de novo, eu sei que a situação nossa tá difícil, não tem muito o que fazer você, essa criança aí não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, na realidade não é que não fazer nada, na realidade é, como é que a gente vai deixar essa criança com quem se a gente não conhece ninguém por aqui, né? Pois é, meu amor, mas e outro, pra deixar com alguém a gente tem que pagar e a gente não tá tendo condições. Não, nenhuma, nenhuma, nenhuma. E você espalhou bastante currículo ontem? Coloquei muito currículo pra todo lado. Mas você avisou que você tá sem telefone agora, porque você sabe que teve que vender o telefone pra poder pagar o aluguel, né? Agora você vai ter que fazer o quê? Voltar em cada empresa? Todos eles vão ter que voltar pra ver o que saiu sem telefone, como é que eles vão entrar em contato com a gente? Eles não vão bater na nossa porta aqui pra mim ir lá. Ai, meu Deus. Então, todo dia, naquelas empresas, todo dia que eu coloquei currículo, eu volto. Como tá sendo difícil. Mas você vai conseguir, tá bom? Tá. Eu tô aqui, vou te apoiar em qualquer coisa. Eu só vou demorar um pouco, porque eu vou fazer tudo a pé agora. Não tem dia nem pro ônibus. A situação complicou tudo. Mas a gente vai sair dessa. Não se preocupa, não. Tá bom. Ainda bem que eu nem mama no peito, né? A Bequinha tá dormindo? Tá. Deixa eu ir lá, amor. Vai lá, amor. Um beijinho. Tchau. Tenha um bom dia lá que você consiga, tá bom? Vamos conseguir, vamos conseguir. Ai, Senhor. Ele tá se esforçando, ele tá correndo atrás, meu pai, mas tá tão difícil. Ai, tô tentando ser forte perto dele, mas não tá sendo fácil. Daqui a pouco a Rebeca começa a querer comer comidinha, fruta e a gente não tem nada, meu pai. Ai, nos ajuda, Senhor. Por favor, a gente... Eu creio no Senhor. Eu creio. Nossa, que dia. Dia todo na rua e não consegue nada nesse lugar, gente. O que eu vou fazer? Coitada da Vanusa. Essa criança aí dentro de casa. Ela só tem água pra beber. Não tem mais nada. Não tem comida. Acabou tudo. Cadê ela, será, hein? Coitada, deve estar dormindo agora, amamentando a criança. Ai, vou lá ver. O que eu vou fazer da nossa vida. Coitada, olha lá. Amor? Tadinho, dormiu. Lemo? Lemo? Dormiu, meu amor? Ai, que bom que você chegou. Você tem boas notícias? Não tem. Conseguiu emprego? Não consegui. O pior ainda, que eu teve duas ou três empresas que não deixaram nem eu entrar. Mas por quê? Eu tô de bermuda. Infelizmente, lá na roça, a gente andava de bermuda. Aqui tudo que a gente tem que comprar, tudo aqui é comprado. Outra vontade de voltar pra roça. A gente pensou que aqui ia ser melhor, na cidade grande ia ser melhor do que na roça. Olha, as pessoas aqui têm que ter estudo pra ganhar dinheiro. Na roça, não. Não tem que ter estudo pra ganhar dinheiro. Qualquer coisa que a gente faz, a gente ganha dinheiro. Aqui tudo é diferente. Ai, amor, eu fico tão preocupada. Pelo menos lá na roça, a gente tinha plantação, né? Tinha um tomate no quintal, uma couve, uma alface, aqui não tem nada. Eu sei que você quis o melhor pra nós. Pra mim, pra Rebeca, quis. Porque o povo falava, né amor, que se viesse pra cidade grande, que a situação ia melhorar, que a gente ia ficar bem de vida. Mas não é bem assim, né? É tudo ilusão. Mas olha, hoje eu saí com a Rebeca, aí eu tava andando na calçada, ver se... Também se conseguiu um emprego também, né? Batia na casa das pessoas, só que ninguém quis por conta que ela é neném. Não tem como, né? Como é que vai trabalhar com neném? É. Aí eu sentei na calçada assim, veio alguém e jogou uma moedinha. Um real. Aí sabe o que eu fiz? Comprei um pão pra você, meu amor. Tá lá na sala, eu sabia que você passou o dia todo sem comer. Não, mas é melhor vocês comerem o pão. Não, amor. Você que tá correndo atrás, você tá na rua, andando a pé. Tá, então nós vamos fazer o seguinte. Não, nós vamos dividir esse pão em dois. Um pedaço pra mim e um pedaço pra você. Ah, não. Tá bom, então. Vamos lá, então? Bom. Deixa eu ir não adiantar. Tá. Será que ela colocou aqui o pão? Ué. Ô, amor. Cadê esse pão? Ei, amor. Amor, cadê o pão? Eu já procurei pra todo lado, não acho esse pão em lugar nenhum. É, sim. Você tá aqui. Falei que coloquei na sala, mas não guardei ele aqui. Ah. Olha aqui, amor. Olha como Deus é bom. Apesar dessa correria, ontem a gente tava falando que não ia ter nada pra comer. E olha, Deus nos ajudou e proveu um pão. Então, a cada dia, Deus proverá. Ele sempre vai nos dar um pão, alguma coisa pra gente comer. É verdade. Vale a Deus por isso. Foca no prato ali. Não precisa, amor. Vamos partir o pão. Peraí. Quem tá tocando a campainha? Uma hora dessa? Peraí que eu vou lá ver. Peraí, amor. Será uma hora dessa? Reconhecido aqui na cidade? Não. Será? A dona do aluguel. Será? Mas a gente tá em dia, né? Nós chegamos com todas as nossas... Nós pagamos. Você vendeu o celular e pagou. Ai, amor. Tomara que ela não peça a casa. A gente não tem pra onde ir. Não. Esse mês tá pago. Agora, mês que vem, a gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Eu vou lá. O que nós vamos fazer da nossa vida? Quem é? Chega aqui na janela. Ô, moço. Chega aqui na janela. Dá licença, moço. Ô, moço. Eu tô com muita fome. O senhor não teria alguma coisa pra me dar pra mim comer, moço? Tranquilo, dona. Eu cato latinha pra mim vender e comer. Hoje eu não consegui nada. Ô, dona. Nossa, a situação também não tá boa. Mas, se não tá bom pra mim também... Bom, espera um pouquinho, dona, que eu vou conversar com a minha esposa ali se ela tem alguma coisa. Tá bom, moço. Eu espero aqui. Tá. Aguardem um pouquinho. Oi, amor. Oi, amor. Quem era? Amor, tem uma mulher aí que é catadora de reciclado. São pessoas que pegam sacola, garrafo, macerante. Passa a catar latinha, essas coisas. Ela tá necessitada da mesma coisa da gente. Você não tem nada pra dela, não? Mas o que que ela quer? Comer. Ela tá com pão. Amor, mas comida a gente só tem esse pão, amor. É, eu sei. Eu sei, mas... É o único pão que a gente tem pra se alimentar hoje. A gente não tem mais nada, você sabe disso. Ah, vamos dividir ele em três. Vamos dividir ele em três. É, qual o problema? Divide ele. É, a gente... A gente come. Peço pra ver lá. Provavelmente ela deve estar com muito mais fome do que a gente, né, amor? Com certeza. Lá na roça não era assim? O pessoal chegava e a gente dividia tudo? Pega o maior pra ela. Não se preocupa, amor. Deus proverá. Acredita. Vou guardar ela. Leva pra ela, vou guardar isso aqui. Eu vou levar assim, não vou levar lá. Deixa eu guardar pra ela, tadinha. Minha, você sempre com esse coração tão bom. Nós temos que ajudar o próximo. Sim. Alguém não te deu uma moeda? Deus que mandou aquela pessoa pra te dar uma moeda, pra comprar esse pão. Assim a gente vai retribuir também. Isso mesmo, amor. Vai lá. Deus proverá o alimento de amanhã. Amém. Tanta gente passando por necessidade, Senhor. Mais uma pessoa chegando aqui na nossa porta com necessidade, mas graças a Deus tinha esse pão que deu pra gente dividir em três. Pelo menos vai dar pra saciar a fome de nós três no dia de hoje. Eu acredito, Senhor. Acredito e confio em Ti. Que tudo vai melhorar. Em nome de Jesus. E aí, dona. Oi, moço. Nós estamos em uma situação também que não está muito boa, não. Está eu e minha esposa aí. Nós estamos do interior, estou tentando arranjar um emprego e também não estou conseguindo. O que eu consegui pra senhora aí foi um pedaço do nosso pão. A gente está só com o pão dentro de casa também. Aí nós dividimos em três. Nossa, moço. Muito obrigado, viu? Isso aqui vai matar a minha fome, pelo menos por hoje, moço. Estou com muita fome. Deus vai te ajudar, senhora. Deus vai te ajudar aí na sua caminhada, na sua vida. Eu sei que isso aí é só um momento. A senhora vai melhorar de situação. Eu creio nisso. Amém, moço. Muito obrigada. Deus abençoe o Senhor, viu? Amém. Vai com Deus, Senhor. Como diz a palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse homem é fiel. Ele dividiu o único pão que ele tinha com a esposa. Com ele ainda me deu um pedaço pra raciar a minha fome. Deus proverá na vida profissional dele. Pronto, amor. A senhorinha já foi, já. Que bom. Agora é a hora da gente comer. Vamos comer. E ela ficou feliz? Ah, eu acho que ficou. Pelo que eu vi, ela ficou toda felizinha. Mas, pena que era só um pedaço de pão. Eu queria dar um prato de comida pra aquela senhora. Porque, ela tá sofrendo mais que a gente. Muito mais que a gente. A gente... Mas, Deus vai agir na vida dela, amor. Deus vai agir na nossa vida também. Eu creio e confio no Deus poderoso. Eu creio também. Amor, eu vou dar uma saídinha, aproveitar que a Rebeca tá dormindo. Uhum. E vou ver se eu consigo... Alguma casa que alguém queira... Tenha roupa pra lavar. Alguma coisa que eu possa trazer pra casa pra fazer. Eu tomo conta da Rebeca. Uhum. Então, eu vou tirar um cochilinho também, doutor. Eu imagino, você deve estar muito cansado. Andei muito hoje. Andei muito. Então, tá bom. Vou lá, amor. Tá, vou tomar conta da Rebeca. Amor. Amor. Você não sabe o que aconteceu. Por que você tá tão feliz, meu amor? Amor, não tem? Eu fui lá pra ver se eu consegui alguma roupa pra lavar, alguma coisa assim, né? Eu encontrei com uma senhora na rua e ela falou que tava procurando por Tiago Barabodói. Barabodói, é você. Mas o que que é? Você não requeria tanto? Você tá tão feliz? Amor, ela falou que tem uma empresa muito grande e seu currículo tava lá. Diz ela que entre vários currículos, o seu que chamou mais atenção. Nossa. Aí ela tentou ligar, ligar, ligar e, tipo assim, ninguém atendia. Aí eu expliquei pra ela, né? Que a gente tivemos que vender o celular pra poder pagar o aluguel. Por isso que não tinha. E esse acho que foi um dos primeiros currículos que você colocou. Você pegou o endereço dela? Ela me deu o cartãozinho que tá guardado ali e ela falou pra você comparecer lá amanhã. Ah, meu amor. O que foi? O que eu vou de bermuda lá? Eu falei com ela, amor. Eu falei, senhora, o meu marido, ele já foi em alguns lugares de bermuda, porque ele não tem calça e tal. E as pessoas nem deixavam ele entrar. Aí ela falou, não tem problema. Lá a gente tem uniforme, fala com ele que eu quero ele lá amanhã, sete horas da manhã. Amor, você conseguiu emprego. Deus ouviu nossas orações. É amanhã pra mim tá lá? Amanhã, sete horas da manhã. Eu vou tá cinco horas da manhã. Eu vou atuar lá já. Ai, meu Deus do céu. Vai dar certo. Não acorda ela não, que ela custou dormir. Acho que é a guria minha mãe. Tô tão feliz, tão feliz. Que bom, meu amor. Que bom. Ai, amor, eu tô com vontade de chorar. De tanta emoção. Calma. Me dá ela. Me dá ela. Ai, graças a Deus. Cuidado. Cuidado. Vai dar uma mão pra ela, vai. Meu Deus do céu. A Rebeca, papai, conseguiu o emprego. Ei, Bia. Sim? Pode mandar ele entrar. Eu já estou aguardando ele. Tá. E olha só, deixa eu te falar um outro assunto. Aproveitando. Dá licença. Dona Romildo, dá licença. Oi, é. Senhor Tiago. Senta aí, Senhor Tiago. Aguarda um pouquinho que eu tô resolvendo um negocinho aqui e já falo do senhor. Tá bom. Então, Bia, sobre as outras empresas. Você tem ligado pra lá? Tá tudo certinho? Sim. Olha só. Quanto essa daqui, você não se preocupa. Essa daqui eu já consegui alguém pra tomar conta. Tá. Isso. Isso. Assim que chegar o descarregamento aí, você tome providência e eu vou conversar com a pessoa aqui. E a gente já vai acertar tudo. Tá bom, meu bem? Tá. Tchau, tchau. Bom dia, seu Tiago. Bom dia. Desculpa, e aí eu tava falando no telefone quando o senhor chegou. Não, tô com vontade. Mas, e aí? Eu encontrei que é sua esposa, né? É, minha esposa. Pois é. Eu até conversei com ela que eu tava ligando o tempo todo pro telefone que tava no currículo, mas tava dando... Que não existia, né? Aí eu fui pessoalmente até o seu endereço, porque olha, o seu currículo foi um dos melhores que eu já vi aqui. Poxa, que legal. Tá? Apesar do senhor não ter estudo, que eu vi aqui, de todas as pessoas estudadas e tudo, tinha, né? Faculdade. O senhor não. Mas por que que eu escolhi do senhor? Porque eu saí do interior, vim pra cá e consegui crescer. E eu sei que por aqui ninguém dá oportunidade à pessoa que não tem estudo. E como eu vim lá, né? Das raízes, eu quero dar essa oportunidade pro senhor. Poxa, que legal. Eu te agradeço muito, Ana. Agora, eu tenho um problema de roupa, né? Eu não tenho roupa pra trabalhar, mas eu vou conseguir. Não se preocupe. Eu já providensei, porque aqui na empresa a gente usa o uniforme. Aí é uma camisa, uma calça. Ah, legal. E outra, o seu cargo aqui vai ser da gerência. Gerência? Sim. Você vai ter uma conta dessa empresa. Sério? Gerente geral. Puxa. Mas olha, seu Tiago, não se preocupe. Isso já falou, não tem estudo, e eu sei pelo seu currículo. Mas aqui, você vai aprender tudo aqui. Não, eu vou aprender. Tá? Vou. Eu sei que você é uma pessoa, assim, esforçada. Pode deixar comigo. Você precisa. O que você precisar de ajuda, que você não entender, você pode pedir à Bia que ela te dá uma orientação. Pode deixar comigo. Eu fico mais tarde na empresa, chego mais cedo. Não tem problema. Eu vou. Fala aí mais cedo, seu Tiago. O que que houve? O porteiro. Leveu um susto com o senhor hoje. Nossa. O senhor chegou 5 horas da manhã aqui, seu Tiago. Desculpa, Ana. Desculpa. Mas veja bem, não precisa chegar tão cedo. O senhor pode chegar aqui às 7 horas. Chega 15 minutos antes, né? Porque abre 7 horas e não dá com o tumulto na hora da entrada. Não sei se você tá rindo. Eu tô rindo de felicidade, dona. Ah, tudo bem. Então, seu Tiago, olha só. Você vai ficar nessa mesa? Tá. Agora, deixa eu... Eu entendi tudo. Sim. Deixa eu só te perguntar um... Desculpa eu te perguntar. Você falou que veio do interior, mas parece que eu te conheço. Será que ela é da roça, lá onde que eu vim? Olhando a fisionomia da senhora assim, só parece uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Olha, seu Tiago, pode até ser. Eu, particularmente, não tô lembrada do senhor, não. Desculpa, desculpa. Tudo bem. Então, vamos lá, que eu tenho que sair pra resolver outras coisas nas outras empresas. E você vai ficar nessa mesa. Vou agora. Tá? A partir de hoje, essa mesa é sua. Depois a gente troca a cadeira. E qualquer coisa... Depois você só chama a Bia. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Seu Tiago. Obrigado, meu irmão. Ontem não era nada. Hoje eu já sou gerente de uma empresa, eu não acredito. Não, tem que agradecer a Deus. Eu tenho que agradecer muito a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo trabalho. Eu sabia que o senhor não ia nos abandonar. Muito obrigado, senhor. É um... A um... A um... A um... ... A um... A um... Amei anim Nadia. A um... A T climate change. A um... A ECU Agência õm... A 78km 100 km...